Nada melhor do que tomar um suco da Natural One E olha só, o jogo não estava programado aqui, mas vamos lá Equipe da Natural One aqui de verde Equipe do São Brás de azul Fez uma grande partida São Brás na partida anterior Rapaz ali, o Beraci Bola voltou de novo, olha o perigo, bola batida É gol! É gol! É gol do São Brás Bola voltando, dominou ali pelo lado direito O Jonathan, grande jogada, Jonathan bateu E que golaço! E que golaço! É gol do São Brás Jonathan Rapaz, o amigo do Daniel, hein? Indivíduo competente da camisa 7 Ele marca o segundo do São Brás E agora no placar São Brás começa a deslanchar Dois Natural One, zero Olha pelo meio, bola cortada de novo Abriu, tem espaço, bateu! Que golaço! É gol! É gol! Do Natural One É o camisa número 10 O John Wellington, o indivíduo competente da camisa 10 Sem pulo, hein? Bateu de primeira O goleiro não viu por onde essa bola passou E agora no placar Dois a um pro São Brás, hein? Natural One Bola cruzada, John na frente Bateu, defendeu, bola entrou da gol! É gol! É gol do Natural One John, 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 John O indivíduo competente da camisa número 10 Ele empata Numa bola de puxeta No bombeiro de vacilo geral Da defesa do São Brás E no placar agora O placar está empatado 2 a 2 Diga no fontes Um belo jogo, Beto Um jogo bastante aí disputado Depois que saiu um, né? Foi expulso um aí Alegrou o Natural One Lançada na frente Recupera, tentou Bateu! É golaço! É golaço! É golaço! É gol do Natural One! Jackson! 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 É o indivíduo competente da camisa 77 Abita o Abitro! Bola rolando para o segundo tempo Se liga, se liga, se liga no portal Bidense Bom futebol para todo mundo E a Natural One está reagindo aí Resistindo bravamente Soltou a bola, batida É gol! É gol! É gol! Sobraz! Para desengasgar aqui Jonathan! O indivíduo competente Da camisa número 7 Numa bobeira do goleiro Ali, camisa número 6 É o Jefferson E no placar agora Placar de 3 Para o São Brás 3 Para o Natural One O Natural One estava pedindo Para levar um gol Seu zagueiro estava falhando E o goleiro no açaí do descanteio Bateu roupa, Beto É verdade! Não pode soltar bola no pé do centroavante Está de Jonathan para Jonathan Ele bateu de longe Que golaço! Mas que golaço! É gol do São Brás! Jonathan! Está um indivíduo competente Da camisa número 7 E eu estava falando nele E agora no placar Vira, vira! Virou! Virou! Para o São Brás! São Brás 4 Natural One 3 Agora virou o jogo, Aron Fontes Não pode deixar um dos melhores jogadores Sozinho com um espaço desse, Beto Bate bem na bola de esquerda Sem chance para o goleiro Porque o chute foi forte, Beto É, o Jonathan também conhecido Como o pé fatal, amigo Vem o Natural One Abriu, tentou, bateu Bola tirada, voltou De novo, atirou É gol! É gol! É gol do Natural One É o Jonathan Felipe O indivíduo competente Da camisa número 7 Empata a partida E agora no placar São Brás 4 Natural One também 4 Tira a defecção Abriu do árbitro Zé Fini! Zé Fini! Fim de papo! Deu empate! Deu empate! Deu empate entre São Brás e Natural One Então o jogo terminou empatado O que manda a regra agora? Vai ser o que feito agora? Tem que ter um vencedor E diante disso Serão cobradas 5 penalidades alternadas Para cada equipe Então... John, expectativa Correu para a bola Pé direito Bateu É gol! Não deu chance ali Para o goleiro da equipe Do São Brás 1x0 Correu para a bola Pé direito Também bateu Deu! Deu! Que maravilha a defesa ali A galera vai a loucura Para o Arofontes Para a bola Correu Pé direito Bateu É gol! É gol! É gol do Natural One É o Atos O indivíduo competente Da Crabola Correu Bateu É gol! Seca essa cobrança Camisa número 20 É gol! Do São Brás João Vitor Ele toma posição Correu para a bola Bateu É gol! Lá no ângulo ali O Diacuru já estaria dormindo aqui Esse bate de esquerda Correu para a bola A perna esquerda Bateu Deu! Defendeu! É o pelotimão batido sendo defendido Para a bola Atenção! Atenção galera Para a bola Correu paradinha Bateu para fora! O que que é isso minha gente? Isolou a bola E agora vai o jogador Camisa 49 Marinaldo Correu para a bola Bateu É gol! Que indefensável essa E agora Problemas aqui Vamos lá Sinaliza o canto Correu para a bola Peraí Bateu A vitragem Bateu para fora Bateu para fora Autorizado Tomou pouca distância Correu para a bola Bateu para fora Para fora Natural One Vence na cobrança Disputa De tiros livres Da marca do pênalti O portal O portal da internet Que virou TV no norte do país Fica com a gente Com a bola значita E o filme